Não esqueça de curtir esse vídeo e de deixar seu comentário, é muito importante para mim. Por favor, façam isso se vocês gostam do meu conteúdo. Oi, tudo bem com você? Estou bem, obrigada por perguntar. Com licença, pronto, claro, não é vergonha nenhuma, então eu vou fazer aqui essa, obrigada minha boca linda, a sua também. Eu vou estar aqui mesmo, obrigada por arranjar minha boca, ela é linda mesmo, eu sou também. Gostou do batom? Ai, lindo né? Eu gosto de cor vermelha, é a cor do amor, da paixão, vivo, muito. E aí, a gente pode ir para algum lugar mais tranquilo? Ah, estou. É verdade, a gente ainda tem que comer, aí eu sempre me indiquei isso, dessas coisas no solé. Não importa muito com alimentação, vamos dizer assim, eu gosto mais de conversar, sabe? De trocar uma ideia assim, não importa muito com comida, até porque estou muito bem arrumada. Porque é tipo um molho, né? Ai, vou ficar com uma aparência não muito legal. Claro, vai não ficar tranquilo, é assim. Mas, se você depois prometer que a gente vai para um lugar mais tranquilo, só eu e você, porque a gente evita esse monte de pessoas aqui por perto, né? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Ai, tudo bem. Obrigada, você viu como eu estou linda hoje? Oi, tudo bem? Ai, você é um garçom muito adorável. Obrigada. Eu vi que você estava olhando para mim e eu falei, nossa, ele é tão atencioso, vou chamar ele. Não é? Você concorda comigo? Ai, que ótimo. Ai, eu gosto dessa coisa, desculpa. É que eu gosto quando as pessoas ficam me olhando. Ai, eu acho um esticante. Eu fico assim, nossa, será que você está bonita? Ai, não se preocupe. A gente, eu consigo te ajudar, tá? Se você precisar de ajuda, se você precisar, tranquilo, tá? Esqueceu a carteira, tudo bem. Eu tenho dinheiro aqui. Fica tranquilo, tá? Não importa, não se preocupe. Eu adoro ajudar. Não se preocupe com isso, tudo bem? Que bom, que bom que você aceita. E ai, você gosta de música? Eu gosto de música. Música 2, principalmente. Desculpa, pegar no mais sensual. Eu gosto bastante. Você gosta? Ai, que legal. Vamos dar super bem, então. Ai, ótimo. Eu acho que a gente tem que preservar também a imagem, sabe? O povo do Rio de Janeiro, mas tem muita influência lá. Não, eu não sou uma pessoa de população de pessoas. Eu gosto de algo mais intimista. Porém, todavia, de vez em quando é bem bom, né? Você soltar umas pérolas pra quem você tá conhecendo. Eu acho isso um pouco muito legal. Aliás, eu acho muito legal. Claro. Eu gosto de ler, sabe? Ai, eu gosto de ler sobre beleza. De vez em quando eu gosto das dicas de beleza. De relacionamento. Mas eu não sei como sabia. Porque as minhas ideias são mais inteligentes, mais robustas. Mais cheias de paixão e sensualidade. Não é mesmo? Claro, você tem que me encontrar comigo. Não, eu não gosto desse lugar. A gente não vai pra lá depois. Eu não gosto de um lugar desse jeito. Que tal minha casa? Ai, porque... Minha casa também não é legal. Eu não gosto de levar primeiro as pessoas lá no centro. Não, assim, não, não, não. Não me importe com isso. É, mas eu não gosto. A gente pode ir numa pracinha mesmo. Ah, tá. Porque assim, eu não gosto de lugares que vai muita gente. Eu não gosto de lugares sujos, sabe? Me dá uma impressão de sujeira. Eu também não gosto. Eu também não gosto de levar as pessoas na minha casa. Uhum. Eu também não gosto na casa dos outros. Primeiro eu tenho que te conhecer e ver quanto que vai fluir entre eu e você, entendeu? Pra eu conseguir ir na sua casa, entendeu? Pra que sorvete? Não quero sorvete. Uhum. Obrigada. Não, não, não. Não gosto muito de misturar as coisas. A gente saiu da primeira vez. Vamos conhecer, entendeu? A gente não gosta de ficar comendo e tal. Um anço. Daí tem que pular essa tabã. Não. É. Gosto de conhecer a pessoa mesmo. Conversar, sabe? Tá perto. Uhum. É. A gente já conversamos tanto pelo celular, né? Pra que mais ficar, né? Comendo, tentando conhecer o outro, né? Se a gente pode estar junto, né? Sem ninguém perto, sem ninguém vindo. E pra que ficar, né? Nessa coisa tipo de relacionamento. A gente não tem relacionamento. É isso que eu quero dizer. A gente não tem relacionamento. A gente tá se conhecendo. Por isso que eu admiro os adolescentes, sabe? Eles não tem essa coisa tipo de adulto, sabe? E aí fica conversando. E não sei o que. Eles vão pra festa. Eles vão curtir. Tomar uma bebida. Dançar. Isso é muito legal. Escutar uma música, sabe? É. Demais. Com a pessoa que você tá ali do lado. Mas não precisa estar com ela no restaurante. Isso é muito chique. É muito casual. É. Na verdade, muito formal, né? Casual tá bem longe. Mas... Ou é só uma fachada de casual. Sei lá. É. Obrigada. Ai, que comida linda. Você também é lindo. Ai. Dá até dor de mexer nesse prato de tão lindo que ele é. Não é mesmo? É. Eu já comi, já. Vamos? Ah. Tipo, você acaba de comer. Não é possível que você tá com fome. Vamos. É. Vamos sair. Vamos dar uma voltinha de carro. Legal. Beijo. Vamos então.